Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo sobre PES 2018. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou trazer para vocês aí os 5 melhores clubes, os 5 melhores times aí que eu gostei de jogar nesse PES, beleza? Então, vamos para o vídeo, galera, vamos aí! Então, galera, em quinto lugar, eu optei por botar o Borussia Dortmund. É um time muito bom, tem vários jogadores com verais muito bom, habilidosos inclusive, jogadores rápidos, porém, a zaga deixa a desejar um pouquinho. Então, eu optei de botar o Borussia Dortmund em quinto lugar, na quinta posição. Porém, em questão de banco de reservas e jogadores titulares, é um time muito bom para você jogar aí online ou contra algum amigo seu. Em quarto lugar, galera, eu optei de botar o Real Madrid. É um clube muito bom, um time com potencial de poder de fogo muito alto, muito grande, porém, o time titular. Já o banco de reserva deixa um pouquinho a desejar. Vocês podem ver que eu tenho ali o Isco, o Kovacic, o Marco Asensio e o Varane, que são os principais jogadores aí do banco de reserva. Então, o Real Madrid deixa a desejar um pouquinho aí no banco de reserva. Porém, como tem o time titular muito bom, inclusive o Cristiano Ronaldo, o Baye, o Benzema, um poder de ataque de fogo muito forte mesmo, eu optei por botar na quarta posição e não na quinta. E na terceira posição, galera, o Manchester United. O Manchester United, galera, é um time muito top. Para quem não conhece, vale a pena você se aprofundar nesse time, nesse clube. Vou trazer os dois primeiros times aí, os times que eu mais jogo, claro, mas o Manchester United, galera, também é um time muito top. Vocês podem olhar ali no banco de reserva. O time defensivo do Manchester, cara, eu acho que ele só pede mesmo para o PSG. É um time defensivo muito bom. O poder do meio de campo também é razoável e o ataque também nem se fala. Porém, o ataque ali a gente tem, temos poucas opções, mas é um time muito bom também ofensivo. Porém, se os caras virem com a condição física vermelha, aí o Manchester já vai ficar um pouquinho mais fraco. Então, terceiro lugar, Manchester United. E na segunda posição, galera, tá aí, ó, o Manchester City. Manchester City, um time muito top. Diferentemente do Manchester United, o Manchester United tem uma zaga muito top, muito forte. Já o Manchester City, a base do Manchester City aqui, nesse pé 2018, é o meio de campo e o ataque. Então, se você quer um meio de campo bom para toque de bola, galera, o Manchester City é o time. Por isso, ele tá na segunda posição, o clube que eu acho, considera um dos melhores nesse pé pra mim. Então, o Manchester City ganhou a segunda posição. E agora, quem será o primeiro? Ah, é fato, é óbvio. Vou trazer o primeiro pra vocês agora. Em primeiríssimo lugar, PSG. Pra quem achou que ia ser o Barcelona, errado. PSG ficou em primeiro lugar. Muitos vão dizer que eu sou modinha, por causa do Neymar, mas negativo, galera, não tem isso. Sempre gostei do PSG desde o pé 2013. E lembrando que essa aqui é uma lista própria dos cinco melhores times que eu gostei desse PES. Pra mim, os cinco melhores, claro, que é a minha opinião própria. Então, o simples fato, galera, do PSG ficar em primeiro nessa minha lista é por ser, na minha opinião, o time mais completo. O PSG não tem a melhor zaga, não tem o melhor de campo, não tem o melhor ataque. Porém, é o time mais completo entre os jogadores titular e os jogadores reserva. Vocês podem ver que ali eu tenho o Di Maria, tenho o Lucas, no meio de campo tem o Ben Arfa, o Pastore, entre outros jogadores ali, o Verratti, e tem a zaga ali também. Meunico Zawa, Kipembe, e o goleiro Trappi. Ou seja, é o time que tem o melhor, o melhor time titular e o melhor time reserva. Não tem vários jogadores aqui de nome, de bem famosos aí, temos o Cavani, Neymar, Mapê, e o Di Maria, entre outros aí nomes famosos, porém, não são jogadores habilidosos. Porém, o PSG é o time que eu mais utilizo. Quem acompanha minhas lives e acompanhou minhas lives, sabe que o PSG é o time que eu mais utilizo nesse PS e para mim é o melhor, sem sombra de dúvidas. Então, galera, é isso daí. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe para geral, se inscreve no canal quem não é inscrito. Só lembrando que essa aí foi uma lista dos 5 melhores times na minha humilde opinião e são os 5 melhores times que eu gostei de jogar nesse PS. Beleza? Então, deixa seu like aí, compartilha, se inscreve no canal quem não é inscrito. Dá para pedir que está indo embora, mas logo mais trago mais vídeos para vocês aí sobre o PS 2018. Valeu, tchau, fui!